Primato Cooperativa, orgulho que vem do campo. Vamos mais uma previsão para o portal Soagro. Não deixe de se inscrever, acionar o sininho, tem os diversos vídeos de vários assuntos. E também o nosso canal, aqui o Peter Schoer e o Ronaldo Coutinho, atualizamos nessas datas aqui os diversos vídeos. No Soagro é só restrito ao Paraná e região. Então, no canal aqui nós temos para o Brasil inteiro, é só buscar os vídeos, aí o pessoal vai ter acesso. Tivemos muita chuva de ontem para hoje, continua, só no decorrer de hoje já foram mais de 150 milímetros em algumas áreas de Cascavel. E nesse mês de outubro, alguns pluviômetros particulares já passaram dos 400 milímetros. De hoje até segunda-feira ainda tem bastante volume de chuva para cair aqui na região do Paraná. Boa parte vai ser ainda nessa sexta-feira. No fim de semana tem chuva e períodos de melhora. No sábado pode ter períodos de melhora aqui no Oeste do Paraná, chuvas irregulares pelo Estado. No domingo ainda fica aquela alternância entre nublado, períodos de sol. Não se descarta uma ou outra chuva fraca nessa região aqui do Oeste, Sudoeste. Algumas áreas aqui do Norte e outras áreas do Paraná também tem alguma chuva isolada. Na segunda-feira ainda pode ter alguma instabilidade. Então, entre sábado, domingo e segunda chove bem menos do que veio até agora. Nós teremos o quê? Uma condição de tempo assim com instabilidade e períodos de melhora ao longo desse fim de semana com aberturas de sol. A partir de segunda ou terça começa finalmente a entrar um período seco. Mas choveu bastante. Inviabiliza qualquer tipo de plantio, pelo menos nesse fim de semana. Aqui a gente vê, observa aqui, no decorrer de hoje até os próximos dez dias, chuvas acima da média. Boa parte desse acima da média é consequência de hoje até segunda-feira. Depois começa a secar. Quando a gente observa aqui, de domingo agora para até o dia 28, tu vê que começa a reduzir a chuva no Paraná. Continua ainda com chuva mais acima da média aqui no Norte do Paraná. Provavelmente, terça, quarta, quinta e sexta teremos tempo bom, tempo seco. A temperatura também vai começar a cair. Nesse fim de semana fica agradável. Talvez passe dos 24, 25 nesse sábado e domingo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E as mínimas entre 15 e 17 graus. Deve esfriar ali na segunda, terça e quarta-feira. Terça e quarta faz até frio, pode até baixar de 10 graus. Nos campos de Palmas, uma chance mínima de geada. Então, e nos próximos até o final do mês, temperaturas abaixo do normal. Cuidado com as doenças relacionadas ao frio e umidade. Um bom fim de semana a todos. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Primato Cooperativa. Orgulho que vem do campo.